Sejam bem-vindos a mais um derby milanês Sejam muito bem-vindos a mais um confronto no Giuseppe Meazza Estão com Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo Olá Pedro, é um prazer estar aqui contigo hoje Estamos perante um jogo que tem tudo para ser emocionante Então hoje temos aqui o Inter Contra Milan Já está o golo Está inaugurado o marcador Tem espaço para se entrar Acabou o perigo Vamos lá ver o que sai daqui É perigoso Procura o perigo com esta bola Era uma boa oportunidade mas não conseguiu pegar bem na bola Grande visão de jogo Bola no espaço a forçar a movimentação do bloco defensivo Um excelente lance de ataque que merecia melhor Passar Passo longo para o ataque O atrasário recupera a bola A equipa não o acompanhou e de repente ele perdeu a bola no meio de tantos jogadores adversários Bom remate Saudações de San Siro estão com Pedro Sousa e ao meu lado está Luís Freitas Lobo Olá Pedro É também um prazer estar aqui hoje Este é um jogo que tem tudo para ser emocionante Milano Contra Juventus Já está a golo Um verdadeiro arranque de Leão nesta partida Começaram o jogo muito bem Qual o objetivo intenso Ele vai tirar Amplia uma vantagem para dois golos Recebeu ali um par E aí E aí E aí Tchau, tchau.